A festa estava pronta. Mais de 35 mil tricolores levaram apoio aos donos da casa no Arruda. Em menor número, mas não menos animada, a torcida rubro-negra também se fez presente no estádio. E viu o início de confronto animador com essa chegada da raposa ao ataque. A resposta veio logo em seguida com esse chute por cima do atacante grafite. Mas nenhum desses dois lances iniciais chamou mais atenção que esse. O árbitro Arilson Bispo sente uma contusão e acaba dando lugar ao quarto árbitro, Nielson Nogueira. E o começo do jogo se mostrava equilibrado nas investidas das duas equipes, que variavam em chegadas ao gol adversário. Até que em um lance, no qual o Negrete afastou a bola, mesmo que de forma um pouco estranha, a cobrança de escanteio resultou na cabeçada de grafite e a abertura do placar. Só que o gol não abalou o campinense. Felipe Ramon. Depois, Rodrigão também tentou. E Thiago Sala até que balançou as redes, mas em impedimento. Embora fosse o Santa Cruz o time a mais criar situações, o campinense não se abalava. E Francisco de A tentava resolver o que via de errado ainda no primeiro tempo. Mas foi com a entrada de Jusimar na segunda etapa que as coisas mudaram. É bem verdade que as principais investidas ainda eram tricolores. E que a sorte ajudou e muito a equipe cartola neste lance confuso de Leandro Sobral, onde a bola tocou na trave. Mas o clima quente visto dentro de campo dava a entender que muita coisa ainda poderia acontecer. E aconteceu. Nesta jogada, grafite constrói a oportunidade. Mas Lele, inclusive impedido, atrapalha o atacante e para em boa defesa de Gledson. E quando a partida dá uma esfriada, com poucos, raros, lances reais de perigo às metas dos dois times, eis que Thiago Sala aparece antecipando a marcação e reesquentando o confronto. Dessa vez, valeu! Aí o jogo volta a ganhar em emoção. Lele perde feito de cara para o gol. Rodrigão também tenta deixar o dele. Mas é a estrela de Bruno Moraes que brilha. O cruzamento vem rasteiro e o chute, certeiro. Gol que dá vantagem aos pernambucanos na partida de volta. Mas que não deixa os paraibanos em situação tão complicada assim. Acho que uma arbitragem muito difícil de saber desses lances perigosos, desses lances duvidosos. Eu acho que a dúvida sempre era do Santa Cruz. É contestado, sim, essa arbitragem. Mas, infelizmente, passou. E agora nós temos que pensar nesse próximo jogo. Onde o Campinense veio aqui e fez um belo trabalho, um bom resultado. É uma derrota, sim, mas é uma derrota onde construímos com um gol. Então, temos as plenas condições de ir para a Campina Grande e reverter essa situação, como revertemos contra o esporte. A gente buscou o jogo inteiro, né? Jogar de igual para igual. Conseguimos jogar para igual. Tomamos o gol no primeiro tempo. Fomos buscar, fizemos o gol de empate. Mas, infelizmente, no finalzinho, tomamos o gol que acabou proporcionando a derrota. Agora, a gente sabemos que o gol fora é muito importante. Agora, a gente tem 90 minutos para fazer um gol em Campina Grande, para buscar o nosso objetivo. Negrete, o fato de terem anulado bem o Keno e também o Lele, a busca incensante pelo grafite mostra que, pelo menos, vocês colocam uma pulga atrás da orelha do Santa Cruz na forma de jogar, né? É verdade, a gente conseguiu segurar, né? Conseguiu conter a pressão do Santa Cruz aqui dentro da Ruda. Sabemos que é muito difícil, né? E fizemos um bom jogo. Graças a Deus, fizemos um bom jogo. Conseguimos um gol, que é muito importante para a gente levar para a Campina Grande, para a gente tentar decidir em 90 minutos. A gente vai levar para a Campina Grande,